A partir de segunda, o Balanço Geral Meio Dia vai mostrar as religiões que vêm conquistando adeptos no Piauí, os segredos do Santo Daime, os mistérios milenares do Candomblé, o Espiritismo de Allan Kardec e as estratégias de católicos e evangélicos para conquistar fiéis. A partir de segunda, ao Meio Dia, a nova série de reportagens do Balanço Geral.